Música Fechando o nosso Hoje Magazine TV dessa semana aqui na TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão e também no nosso portal redehoje.com.br, o Hoje Magazine TV tem esse bloco que é o Hoje Rural. E o Hoje Rural é a responsabilidade de um técnico, de um conhecedor do assunto, que é o Rubens Rocha Machado, que está aqui de novo. Né Rubens, boa noite, um abraço, prazer tê-lo aqui. Boa noite pra você Luiz, pros telespectadores, prazer, como eu sempre digo, é renovado estar com você toda semana aqui Luiz, repercussão boa, o pessoal sempre vem falar, é esporadicamente, você aparece, eu falo, não, aí elogio o teu trabalho também, o trabalho da família Costa, e eu fico feliz por isso. E toda semana você está aqui falando, tirando dúvidas, né, inclusive essa semana, né, você até atendendo a um pedido aí, nós vamos falar sobre pós-tratamento, né, de pós-colheita do café, né, não é isso? Sim. Preparação? Justo. Eu hoje de manhã tive com o Berildo, o Berildo que assiste todos os programas nossos, ele é um hortifruti grandeiro, além de cafeicultor também, e ele foi levar uma folha de rucla, que estava com uma doença, e ele não sabia, eu passei para ele o curativo daquela doença, e como entramos lá, e eu acho que nós estamos num momento específico para isso. Eu entendo até, Luiz, que a CARPA, através da Associação dos Cafeicultores de Patrocínio, deveria fazer esse ano o seu seminário, a comemoração dos 40 anos do café em patrocínio. Foi em 1972 que o café chegou aqui, o primeiro viveiro foi feito lá na escola agrícola, esse é o Polo Centro, um pouquinho mais na frente, mas o café em 72 mesmo, junto com a abertura da fronteira agrícola do Cerrado também. Eu acho que é um momento de nós comemorarmos, até porque o café é, sem sombra de dúvida, da maior riqueza que nós temos no município, representa quase 82% da arrecadação do que se arrecada dentro do agronegócio no município de patrocínio, muito distante do segundo produto, que é o leite, o leite ficaria mais ou menos com 12% desse percentual aí, e eu entendo que é um momento específico. E nós, é tido sabido que nós produzimos um dos melhores cafés do mundo, mesmo com colheta inadequada, com pós-colheta mal feita, nós temos um café extraordinário, um café do Cerrado, em função de quê? O município tem uma altitude média de 972 metros, elevando até 1.250 metros em algumas chapadas, e isso faz com que nós possamos produzir um café de altíssima qualidade, um café arábica e de alta qualidade. Mas tem alguns aspectos, Luiz, e telespectadores, que nós temos que ter cuidado pós-colheta, que eu acho que é fundamental. E como nós estamos há mais ou menos 30 dias do início da colheta, eu acho que é hora de nós alertarmos quem está nos assistindo, para que nós possamos fazer uma boa colheta do café e ter alguns cuidados primordiais na pós-colheta. Um deles, Luiz, seria logo imediato a colheta, seja manual ou de marca, não deixar o café fermentar. Essa fermentação tira por demais a qualidade do café, a bebida do café. E o que provoca essa fermentação? É uma doença, é um fenômeno chamado pirólise, que é uma fermentação que altera a qualidade da bebida, do grão que está lá dentro ainda, com aquele tegumento. Então, colheu, não deixa café para o outro dia. Isso é provocado pela umidade? Dentro da saca, justa, da umidade, do próprio grão que vai fermentando ali, vai provocando essa pirólise. E aí, essa pirólise, essa fermentação, ele altera o valor da bebida. Por quê? Porque está acondicionado numa saca, num bag, num monte, coberto com lona, sem os devidos cuidados. Inclusive, enquanto a gente está falando, eu vou pedir o Júnior para mostrar a forma certa que é feita, que a gente fez um institucional para a empresa Alto Café Azal, que produz café de alta qualidade para exportação. Então, na medida que você vai explicando esses processos, a gente vai usando essas imagens para o telespectador entender. Muito bom, porque tem alguns produtores, o Zé Carlos Gross, que você vai mostrar da Alto Café Azal, ele faz a sua maioria da sua colheta, ele faz o CD, que é o cereja descascado, o despolpado. Aí, esse processo já elimina isso aí, porque o café vem da colhetadeira ou do saco lá da colheta, cai no despolpador, faz a despolpa, a degomação, que é tirar aquela glosma que o café tem, e ele já não mais fermenta com aquela intensidade que ele faria se ele tivesse com todo o tegumento. Aí, tudo bem, o cereja descascado é um processo extraordinário, que agrega valor ao café colhido, mas que é um artifício que muitas pessoas não podem... Nem tem condição financeira de marcar, até porque tem tulha, depois ele vai para o aquecimento, e aí, além do terreiro, como você pode quebrar essa pirose? Sem, não sendo esse o despolpado. O despolpado, é fazendo a hidrólise. E como é que é a hidrólise? A hidrólise é a aplicação de cal, certo? De cal virgem, micronizado, quer dizer, bem fino, imediatamente a colheta. Você pega o café colhido, esparrama ele, irriga com cal, mas bom não era isso, era você usar uma máscara de proteção, porque o cal virgem, ele é tóxico, principalmente para o pulmão, e você pulvilhar e mexendo, pulvilhando e mexendo, uma pequena quantidade, eu diria para você que 2%, 2 quilos de cal para cada 100 quilos de café, aí você faz a hidrólise, quebra aquela fermentação imediata. Nesse caso, ele na casca. Na casca, ele ainda com o tegumento. Por quê? Porque a hidrólise é um processo que você quebra, certo? A acidez imediata e tira. Como o cal é hidratante, ele tira, ele absorve aquela umidade da casca e do tegumento dos grãos e auxilia também no secamento. Ah, mas eu não vou, ou vou colocar no secador. Mas você tem que ter um pré-secador, ou então fazer uma pequena, tirar a umidade maior para você levar para o secador. Aí você, o que você faria? Aplicaria o cal, esparramaria sobre o seu terreiro, que de preferência tem que ser de cimento, asfalto ou tijolo, ou ladrilhado com tijolo, mas pode ser na terra também. O importante é que esse cal, além de fazer a hidrólise e não deixar o café fermentar, que aumenta a qualidade da bebida, ele também aumenta muito a qualidade da bebida. Mas e se o produtor colhe e já leva de imediato para o terreiro? Ele não quebra essa possibilidade de... Não, Luiz. Mesmo que você esparra, porque você, o cal, ele desidrata o fruto, ele absorve, que ele é muito fino. Então, todo jeito ele tem que usar o cal. Ele é um cal que não queima a gente, porque ele já... Ele já vem, apesar de ser virgem, ele é hidratado. Quer dizer, ele não queima, mas precisa ter cuidado na aspiração. Vocês falam sobre ele, ele absorve a umidade, ele melhora a qualidade da palha do café que vai ser devolvida lá para o cal, porque ele enriquece ela de cal, porque esse cal é calcítico. E, consequentemente, a bebida altera muito. E nós estamos num momento de baixa do café. Essa semana mesmo, nós tivemos quedas nos preços da cotação internacional. E agora, Luiz, a qualidade é fundamental. Porque quando o preço está muito bom, ou estava acima de 500 reais, você bebia, vendia um café de bebida riada, que é esse café que fermentou, que estava, colheu debaixo do pé, misturou com outro café, o que não é uma boa também. Quer dizer, café colhido no pano, na coletadeira, não pode ser misturado com o café que você vai levantar do solo. É diferente. De preferência, era você tirar os boias, os verdes, separar do cereja. Esse que é o ideal. Mas não fazendo isso, faz-se a hidrólise com o cal. Esse cal você encontra nas casas comerciais todas para vender. Seca e depois, Luiz, manda beber o teu café. Porque muitas vezes falam, ah, eu vou vender café. E ele não sabe nem se o café dele bebe mole, duro, riado, de duro para melhor e assim por diante. E ou bebida mole, que é estritamente mole, que é a melhor que existe. Então, Luiz, eu entendo que agora é hora de nós termos qualidade. Porque senão nós vamos cair naquela rede que o café com bebida ruim, o café chuvado, ele não vai ter valor comercial, o produtor ainda vai perder mais ainda. Então, eu queria passar essa dica para o telespectador que está nos assistindo, porque nós estamos já há 30 dias, no máximo, de acolher o café. Já tem até algumas pessoas colhendo o que não é bom, porque tem muito café verde ainda, mas que eles façam um bom preparo desse café pós-colhedo. Mande beber o teu café para que ele possa ter a compensação no preço final. E só para finalizar, então, a medida da cal por quilo de café, como é que é? Cada 100 quilos de café cereja, que é o café colhido na hora, usar 2 quilos de cal. O ideal não era irrigar isso aí para aumentar mais a umidade, era pulvilhar. Mas para pulvilhar isso aí sobre os rastros, usar uma máscara de proteção, porque a inalação da poeira do carro pode provocar irritação pulmonar e outras doenças subsequentes. Ok, Rubens. Muito obrigado aí. O nosso programa, para quem está assistindo na segunda-feira, ele não será apresentado na terça, que é feriado, dia do trabalho. A gente mandando um abraço para todos os trabalhadores. E volta na quarta, às 18 horas, antes do Esporte Hoje TV. Então, para você que está vendo na segunda, amanhã, terça-feira, não tem programa, ele será reprisado na quarta-feira, às 6 horas da tarde. Rubens, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você, Luiz, e dizer que a vontade nossa é que nós tivéssemos ainda uma oportunidade de irmos para o campo com o Juninho, mostrar algumas coisas que as pessoas sempre perguntam para a gente. mas, enquanto isso, não está sendo possível, nós vamos continuar aqui batendo um papo com você. É, mas breve, breve vai ser. E com os espectadores. Muito obrigado. Um ótimo feriado para você, que está vendo a gente na segunda-feira, você está na quarta, vem aí o programa Esporte Hoje TV. Um abraço para você e até a próxima semana. Valeu! Na busca da liberdade, Terasa sempre foi um sonho. Sonho de voar, crescer, de superar e para conquistar um futuro de possibilidades, você precisa do inglês do Iqbeu. Asas para um futuro melhor. Pense grande, sonhe grande, aprenda inglês no Iqbeu. Matricule-se já. Ligue 3831-6667. Em patrocínio, a Prefeitura está investindo em novas escolas e também na reforma e ampliação de muitas outras em todo o município. Nós ficamos muito empolgados com essa reforma feita na nossa escola. É um prazer em grande receber uma escola que nem a escola que nós temos hoje aqui no Iqbeu. Tudo novinho, os computadores, livros novos. A escola que é ótima. Educação com qualidade. É assim que a Prefeitura está construindo uma cidade melhor. Prefeitura de patrocínio. Desenvolvimento para todos. Participe do projeto Cidadania. Com atendimento na área jurídica, internet popular e os cursos de informática com inscrições abertas. Câmara de Patrocínio. Você faz parte do Legislativo. YouTube. E aí 成volvimento para todos. Tentos novos da escola. E aí Obrigado.